Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi S2, então bora pro vídeo. O Redmi S2 é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1, o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.99 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção divulgada na tela e o PPI é 269. Ele possui um processador Snapdragon 625, fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz. A GPU é a Dano 506. Suas câmeras, traseira da Samsung e a frontal não teve a marca divulgada. A traseira possui 12 megapixels, como o CA de 5.0 e a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que ambas possuem um flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Esse celular possui duas versões que basicamente são as mesmas especificações, só muda duas coisas. Ou ele possui 3 ou 4 GB de RAM, vou deixar as duas versões na descrição e no primeiro comentário, pode ficar tranquilo. O tipo é DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna de novo, 3 GB possui 32 GB de memória interna e 64 GB possui 4 GB de memória RAM. A expansão vai até 256 GB por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, ele possui dual chip, Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, possui GPS e GPS GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.080 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design possui botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, prata e rosê e um peso de 170 gramas. O seu valor está na casa dos 600 reais, na sua versão de 3 GB de RAM, 32 de armazenamento interno e 750 para 4 GB, 64 GB de armazenamento interno. Seus principais prós são o Snapdragon 625, que é ali pela casa, pelo preço que ele está, dos 600 até os 700, depende da versão que você pegar. O Snapdragon 625 é um ótimo processador custo-benefício nessa faixa. É uma opção para quem não quer um MediaTek, mas não quer um celular de mais de mil reais, que é o caso dos celulares que equipam 835, 825, por exemplo. Mas é um processador que, aliado com 3 ou 4 GB de RAM, vai te garantir uma usabilidade incrível do Android, ainda mais o sistema da Xiaomi, que é bastante aperfeiçoado para os seus processadores na Snapdragon. Você vai conseguir usar o dia inteiro, vai conseguir rodar praticamente tudo o que tem na Play Store, você só vai precisar alterar, claro, algumas configurações gráficas nos jogos, diminuir um pouco o gráfico, mas enfim, nada que vá te impossibilitar de jogar. Uma coisa interessante também, vale ressaltar o seu slot SD, que você não precisa escolher entre dois chips ou ter um chip e um cartão microSD. Você pode ter dois chips e um cartão microSD ao mesmo tempo. Ele também tem um reconhecimento facial, para você que prefere o reconhecimento facial a ter que usar digital para desbloquear o celular, você vai poder contar com este recurso no Xiaomi Redmi S2. E por final, suas câmeras e as imagens que eu vi, tiradas das câmeras deles, são bastante bonitas. Ele também tem uma gravação que mantém bastante os detalhes originais das imagens, principalmente a sua traseira quando vai gravar em Full HD. Se a única conta ficou que a Xiaomi não divulgou se ele tem proteção na tela, isso é um fator muito importante, principalmente para os celulares que são um pouco mais compridos. É muito importante você ter esse fator de proteção, mas se você não quiser arriscar quando você for comprar o Xiaomi Redmi S2, já comprou uma capinha, ela perigou também, sem segredo nenhum você vai proteger bem o seu celular. Mas então foi isso, me diz aí, você compraria o Xiaomi Redmi S2? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi S2, deixa aquele like, você é inscrito? Se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.